Fala minha galerinha do Cara Análises, tudo bem com vocês? Olha, para quem tinha me perguntado quais são as luzes que eu coloquei no colo, as luzes são essas, ó. Eu recebi essas luzes, tá? Elas são do Mercado Livre e elas vêm com esse adaptador para você colocar no 12 volts do carro na saída de cigarro, né? E eu vou abrir ela aqui para vocês, para vocês verem. Para ver se eu consigo abrir com uma mão, né? Para vocês verem aqui como está lá. Eu já vim um tubo de fibra ótica, né? Eu vou pausar o vídeo aqui para abrir e aí eu já volto. Bom, conforme eu estava falando, ela vem com esse tubo de fibra ótica e essa parte aqui você encaixa dentro do painel. Ela é enfiada para dentro do painel e você vai passando pelo painel todo, né? E essa aqui é a parte final dela, que vai ligada no reator, certo? E esse aqui é o reator. Esse é o reatorzinho, né? Vocês plugam aqui, certo? E aqui vocês ligam no 12 volts do carro, né? No acendedor de cigarros. Ele não tem botão de ligar e desligar, então você tem que tirar, se você quiser desligar. O que que eu fiz no meu carro? Eu não quis ocupar essa parte, né? Conforme vocês viram no vídeo. Eu fiz um corte aqui, né? E ele foi emendado no 12 volts original do carro, né? Que é aquele que vai no acendedor de cigarro, só que por baixo, né? Ali por dentro na própria fiação. Então ele não tem essa parte, eu ranquei fora. Tá? Que aí não ocupa espaço e fica um acabamento melhor, né? Não que tenha ficado um excelente acabamento, como vocês viram lá no outro vídeo, mas fica um negócio melhorzinho, né? Então esse é um vídeo simples, só para mostrar o produto, tá? É de fácil instalação, não tem muita dificuldade, tá? Mas se alguém tiver alguma dificuldade aí, vocês me mandam aqui nos comentários ou podem entrar no grupo também do Facebook que eu criei e lá eu respondo vocês em alguma dificuldade que vocês tiverem para colocar aí no painel ou para fazer alguma instalação, tá, pessoal? Aí vocês podem ver, ele está ligado, né? Para você encaixar ali e ligar a ignição e já está ligado. Não sei se vai dar para captar muito, porque está claro, né? Mas eu acho que a câmera consegue captar assim. Eu vou desligar ele. Viu? Dá para ver a diferença. Certo, pessoal? Aí, pessoal, vocês vão colocando aqui a fita, vocês vão passando ela aqui dentro forçando, está vendo? Ela vai entrando até ela ficar presa. Aí vocês vão passando pelo painel inteiro. É bem simples, tá? Não é tão difícil. Só precisa de alguma coisa aqui para forçar, alguma espátula, para forçar aqui e poder enfiar o LED para ele depois percorrer, tá? E aqui na porta é a mesma coisa, tá? Tem que colocar uma faquinha ou alguma coisa de plástico, uma espátula de plástico para subir, tá? Eu ainda vou dar o acabamento aqui, né? Mas deu para entender a ideia, né? Aí, pessoal, para acessar a parte do 12 volts aqui, por baixo, vocês têm que arrancar esse parafuso aqui, ó. O parafuso Torx, tá? Eu vou retirar aqui e já já eu volto para vocês verem. Então, aí para acessar aqui, para abrir isso aqui, vocês tiram o parafuso lá, como eu falei. Depois força para baixo essa parte, tá? Força assim para baixo. Porque aí ele sai, ele tem as travinhas. E é assim lá dentro. Aí ele vai até aqui atrás, né? Aí você faz... Aí você... Aí o resto eu não consigo fazer, né? Porque foi o instalador de som que fez para mim. Mas creio que dá para ter acesso ali também. E continuar a instalação. Então, o meu já está aqui instalado. Essa ligação aí a fita começa aqui e passa por tudo até chegar no painel. Certo, gente? E aí esse aqui é o resultado final, pessoal. Olha, vocês passam a fita aqui, ó. Eu passei por cima, no meu caso. É por cima do volante. Mas tem gente que passa por baixo. Aí ele corre o painel inteiro até chegar lá, na outra ponta. Bem bacana, né? Esse é o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? Essa aqui só foi a continuação daquele vídeo que eu tinha feito. Porque lá eu não mostrei de noite, né? Como ficava. E também não mostrei como encaixava no painel. Agora eu vou sair do carro. Mostrar para vocês como que é do lado de fora. Aí ele fica assim. É muito bacana. Vou dar a volta aqui para vocês verem. Fica bem bacana, igual o Paulo Europeu. Certo, pessoal? Forte abraço aí. Se inscrevam no canal. E deixem o seu like aí para ajudar o canal a crescer. Tchau.